Fala comigo, vida tranquila. Olha nós aqui novos. Essa bomba aqui eu quero testar ela no poço. A pedido de um inscrito aí no canal, que é da região do Pará, me pediu outro dia para testar. Será que ela puxa ou não puxa no poço? Eu testei ela num balde. Puxou. Mas é diferente você puxar água num balde, porque você puxa água com 10 metros, 12 metros, mais de cordura. Porque peça, né? Então está aqui a bomba. Eu vou levar ela para nós testar no poço. Aqui é a entrada, aqui a saída e aqui é uma câmara que eu botei. Isso aqui é uma garrafa de xampu. Eu embosquei ela aqui, nesse tabulador, de 15, deu certinho. Aí eu usei. Eu ia usar um pedaço de cano, um pedaço de cano de 100 para fazer essa câmara de ar para dar pressão. Aí, como a garrafa enroscou aqui, você pode estar fazendo também com a garrafa de refrigerante, né? Só que a garrafa de refrigerante você precisa aquecer a boca dela para ela poder encaixar, rosquear nessa conexão. Então vamos levar, vamos levar aqui para o poço e vamos ver, vamos montar e testar para ver se ela puxa. Nós vamos testar ela em uma certa altura, 6 metros de altura, com isso ela joga. Depois a gente põe ela para jogar água para baixo. Valeu? Vamos lá! Me acompanhe aí que eu vou trazer ela aqui para o poço. Aqui a gente já tem um sistema instalado aqui, que eu deixei. Já deixei aqui para a gente, quando precisar testar uma bomba, para a gente não ter que estar desmontando, montando. Um pouco. Um pouco. Um pouco meio. Meio apertado. Eu liguei errado. Por isso que está dando erro. Porque eu liguei errado. Aqui, eu liguei a parte da saída, na parte da entrada. Aí não tem como dar certo. Aqui. É para ser nesse. Aqui. Eu vou precisar aqui de um... aqui. A gente vai conectar da maneira certa. E agora deu certo. aqui. Essa parte aqui que vai para o... para o poço. Tinha ligado errado. Aqui não ia dar certo. Tinha ligado. Tinha ligado, né? é assim mesmo, é trabalhoso mesmo, aqui eu vou amarrar um pedacinho de corda, porque eu não tenho braçadeira, é só improviso, então eu vou amarrar aqui para pressionar, para a gente estar testando a nossa bomba do corso aqui o acolchão, aqui sendo permanente a gente faz uma coisa bonitinha, faz braçadeira, vou ligar de uma corda dessa aqui para uma braçadeira, para deixar bem legal, aqui a corda eu budei, apertei, vou amarrar também o fio aqui em cima, agora a gente vai testar, ver se ela puxa, e solta a água lá naquele cano, dá para mostrar ali né, vamos lá, naquele cano lá, porque ali está com 6 metros de altura né, porque eu tenho uma vara de cano completa, para testar as outras bombas, aí agora nós vamos puxar aqui, eu vou bombear, não colei, se tiver algum vazamento é porque, soltou, desconectou aqui, mas puxou né, vem aqui onde foi que ela puxou, aqui, então gente, aí ela está um pouco pesada, mas é porque está com uma redução lá em cima, é, aqui está com 10 metros de altura por 6 metros de altura, vai dar o que, 16 metros né, que a gente tem que empurrar essa água, mas, está aí ó, puxou, bastante pressão, aquela garrafa lá ó, dá uma filmadinha aqui ó, está bem cheinha, fica está dura mesmo, ela não amassa de jeito nenhum, porque, por causa da pressão do ar, fica cheia de ar, então é isso, aí, aí puxando, agora, eu vou ter que desmontar ela, para, a gente botar ela para, para puxar a água para baixo né, eu não vou, vou deixar ela montada aqui, para eu puxar a água para aguardar os pés de planta, tem uns pés de longueira aqui, tem uns pés de capo santo, algumas coisinhas plantadas aqui, aí eu vou puxar, vou instalar ela, aqui na parte de baixo, nós voltei rápido, com a outra parte aqui, vou desinstalar, a parte de cima, instalar a parte de baixo, viu, aí gente, agora eu, eu mudei, eu vou botar esse cano aqui, porque aqui vai servir, para me puxar uma aguazinha, só para, aguar minhas, minhas plantas né, quero, uma coisinha assim mais, mais baixa, só para a gente, para a gente aguar as plantas da gente, e ver aqui, como é que vai funcionar, eu agora vou colar ela, ela está um pouquinho pesada, pode ser um pistão seco, mas uma pressão muito grande, olha aí, olha aí, então eu vou corrigir, mais, custou a água bastante, então meus amigos, valeu, tamo junto, aí a bomba puxa a água, até o próximo, se Deus quiser, está aprovada, testada, está aprovada, e a gente vai, corrigir algumas coisas, está um pouquinho pesada, mas, mas é porque a pressão é grana, aí ó, então, aí a bomba, e, dá um joinha aí para a gente, se inscreve no nosso canal, ajuda nosso canal aí, a crescer, a tomar um impulso, e, eu fico muito grato, valeu, e até o próximo, se Deus quiser.